A percepção que o negro médio tem da ação da justiça, assim seja decorrente pela não presença física, seja pela não integração de sua presença histórica e realizativa, seja pela exclusão e a não contemplação de quaisquer dessas dimensões no pensar e no fazer desse sistema de justiça, a sua entrega final, enquanto uma ferramenta de mediação dos conflitos e dos dilemas das sociedades e das oposições e também dos litígios entre os brasileiros, apresentam nesse tipo de pensar e nesse tipo de fazer do sistema de justiça uma entrega final contaminada e subordinada pela visão e prática de discriminação e discursão do negro. Sob essa perspectiva, então, o dizer e o fazer do direito estão enredados em regra por essa atitude e pensamento que ao final promove no negro um sentimento de não pertença, um sentimento de frustração e de dúvida em relação à impersonalidade, em relação à efetividade e mesmo à legitimidade de um fazer e dizer o direito que está subordinado por essa perspectiva de ter o negro como um outro e um indivíduo e cidadão que se subordina a um tratamento diferenciado e que logo então, no que se diz respeito a essa implementação, essa aplicação da justiça, se deslinda uma ação que se manifesta diante de dois pesos e duas medidas. Então, a percepção de uma justiça que não privilegia, que não realiza um tratamento igualitário de participação, de visibilidade e de interação dentro desses espectros da justiça e junto, logicamente, com todas as demais manifestações dessa repercussão, acaba produzindo no negro, em geral e mediano, esse sentimento de tratamento diferenciado, esse sentimento de injustiça.